Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Victoria 3. Vamos ver o gatilho, galera. Galera, no último episódio, nós colocamos a Venezuela aqui como sendo o nosso protetorado, estamos tentando melhorar a relação com eles. E eu tava dando uma olhada, neste momento, nossa diplomacia aqui, nossa trégua, na verdade, com o Peru-Bolívia, ele tá pra acabar. O que significa que daqui a pouco nós queremos entrar em guerra contra esses caras, tá certo? Então, eu já meio que comecei a melhorar minha relação aqui com os Estados Unidos, que não estava das melhores, ele pode querer intervir nisso aqui, esse é um dos pontos. E o segundo ponto é que nós também estamos melhorando nossa relação com o Brasil, era isso? Ou com o Brasil já tá no máximo? Não, com o Brasil já tá no máximo, é isso. Foi só com os Estados Unidos então mesmo, galera. E nós demos uma mínima estabilizada aqui na nossa economia neste momento, apesar de todas as movimentações que nós fizemos. E o principal ponto que eu acho que foi no vídeo anterior, foi justamente ter conseguido diminuir muito o padrão de vida, né? O custo do padrão de vida da galera aqui, da parte inferior, dos estratos inferiores, né? Então, o custo aqui foi bem diminuído, dado que nós conseguimos derrubar muito o valor aqui do grão. O grão tá custando bem mais barato agora. E nós estamos... Ah, uma coisa que eu acabei fazendo aqui entre um episódio e outro que não mostrei pra vocês, é que justamente na parte de roupa, que não está tão mais barato assim, eu comecei, eu setei aqui uma fábrica Texted, tá? Justamente pra produzir mais roupas. Inclusive, galera, vamos olhar aqui, eu confesso que eu não me lembro, quanto que uma fábrica, uma única fábrica consegue produzir? Isso aqui são duas fábricas produzindo 121, então seria mais 60. Seriam mais 60 roupas. Nós estamos devendo aqui, entre aspas, muitas aspas, né? 113. Caberia duas fábricas. Caberia duas fábricas. Não é impossível duas fábricas, não. Talvez a gente trabalhe com duas fábricas aqui. Deixa eu olhar aqui como que tá a pilha de construção. Galera, talvez a gente vá com duas fábricas, tá? Eu vejo duas fábricas funcionando muito bem aqui, derrubando bastante o custo de vida da galera. E antes de continuar aqui, eu gostaria de convidar a participar do meu canal de programação. O link tá aí na descrição, pessoal. Se você quer dar seus primeiros passos, com certeza esse canal aqui vai te ajudar demais. Tem muita informação sobre desenvolvimento de aplicações, sobre como começar no mundo de desenvolvimento, e coisas bem mais avançadas também. Arquiteturas, ferramentas avançadas, como trabalhar com GitHub, como trabalhar com Docker. Enfim, tem muita coisa legal aqui. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza. Se você gosta de programação, se você é desse mundo, ou se você quer entrar nesse mundo, esse canal aqui te ajuda, tá certo? O link tá na descrição aí. Agora, pra você que quer entrar, e quer realmente se tornar um profissional da área, quer realmente disputar por vagas dessa área, cara, dá uma olhada no meu curso do Zaro Programador, que é um curso que eu elaborei com muito carinho, juntando toda a parte teórica que um curso universitário, um curso superior teria, com aquela parte mais prática, aquela parte de frameworks e ferramentas que você precisa saber. Eu reuni tudo isso e coloquei nesse curso aqui, tá certo, pessoal? A ideia é que você saia do zero e realmente se torne um programador profissional da área aqui. Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação pela USP, tá? Eu sou professor na Universidade Federal, e eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004. Tem muita coisa que consigo te contar e passar pra você. E o mais legal desse curso aqui, pessoal, é porque além de, obviamente, as aulas e tudo mais, que eu elaborei com muito carinho, e dessa estrutura de curso que eu elaborei com muito carinho, você vai conseguir trocar ideia comigo, você vai conseguir tirar suas dúvidas comigo, você vai conseguir pedir revisão, pedir correção dos seus exercícios e tudo mais, pra mim, diretamente, só no meu contato. É como se fosse uma mentoria mesmo, tá? Então, com certeza, isso vai dar um boost muito grande na sua jornada de aprendizado de programação. Que não é uma área fácil, tá, galera? Não é uma área fácil, não. Tem muita gente aí vendendo que programação é fácil, mas não é, não. É extremamente especializado, tem que estudar bastante, é difícil, só que eu vou estar do seu lado justamente pra conseguir contornar os maiores obstáculos aí. Nesse momento, as matrizes estão encerradas, mas se você se inscrever aqui na lista de espera, assim que elas abrirem, você vai ser o primeiro a ser informado e vai conseguir, enfim, participar dos primeiros lotes e tudo mais. Além disso, pessoal, se você tá inscrito aqui no canal ou se você tá inscrito na lista de espera, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como desenvolver essa aplicação aqui. E que aplicação é essa, pessoal? Isso aqui é uma cópia do Twitter que eu estou fazendo. Nós vamos desenvolver uma cópia do Twitter juntos e nós vamos ser capazes de postar tweets, seguir perfis, colocar nossos perfis e tudo mais. E isso tudo fazendo login aqui, utilizando o login do GitHub. Vai ter muito conteúdo aqui, muita coisa legal. Só essa série aqui já vale muito, tá, pessoal? Dá uma olhadinha, porque vai valer a pena e vai ser muito legal te ter aqui comigo. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Deixa eu despausar. Vamos deixar as coisas acontecerem um pouquinho aqui. Eu vou ver se esse dinheiro vai ficar estável. E nós estamos tentando promulgar essa lei aqui também, que por enquanto ainda não tá legal. A gente tomou um voto contra essa lei, né? Pra não promulgar. Então isso aqui é bem ruim, mas vamos segurando ela aqui e vamos ver se vai dar certo. A nossa construção aqui da siderurgia, cara, vai demorar muito. A eficiência de obra lá em Zúlia é horrível. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, pessoal. Pessoal, não descobri nenhuma saída aqui que daria pra gente fazer agora. Só que em compensação descobri algumas coisas bem ruins. Por exemplo, em Lima, o padrão de vida nesse momento é de 5.9, o esperado é de 7.2. A gente tá muito abaixo do padrão de vida mínimo lá. Porque é preocupante, tá? Muito preocupante isso aqui. Aqui também nós temos uma situação bem parecida, só que o padrão de vida ele tá tranquilo. Então aqui tá bem sossegado. E aqui nós já incorporamos esse estado, né? Isso é o mais louco. Esse estado aqui já tá incorporado. Aqui tá tranquilo, só que aqui em Guavier tá ruim. O padrão de vida tá baixo em relação ao padrão mínimo. Isso aqui gera instabilidade. É, pessoal. Coisa não é tão... Aqui eu tenho supressão violenta. Tá. Supressão violenta tira a instabilidade, um pouco da instabilidade. Acho que eu posso cancelar essa supressão violenta aqui. Deixa o alívio emergencial, cancela a supressão violenta. Isso é uma coisa. Não vai ser o suficiente pra gente fazer nada, mas... Pelo menos a gente tem... Não precisa manter a supressão violenta lá. Aqui eu tenho manutenção de estrada que realmente eu preciso manter. Por enquanto é isso. Adoraria ter mais autoridade, mas não temos. Aqui tem alívio emergencial e manutenção de estrada. Eu não posso tirar nenhum dos dois. Nós já estamos com padrão de vida mínimo aqui. Cara, isso aqui é complicado, viu? Complicada a situação. E eu sinceramente não entendo porque... O que que tá rolando? Não consegue ocupar todas as vagas. A maior parte da galera trabalha na mina de ouro aqui, imagino eu, né? Hum... O próprio quartel aqui não tá conseguindo comprar mercadoria. Interessante. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês... Melhorar nossa relação com os Estados Unidos, ok? A gente já tá lá em 500. Salvo engano, com... Vou... Sei que a gente poderia melhorar. Deixa eu olhar aqui. Ah, exatamente. É com a França agora. Melhorar nossa relação com a França aqui pra ela não se intrometer também. Mas... Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês... Deixa eu ver se ainda dá, pessoal. Nas construções aqui... Exato. O setor privado ele tá construindo uma fábrica de armas aqui. E na real, na real, na real é bem inteligente da parte deles. Porque a armas tá com um valor bem alto. Então, vou até olhar essa fábrica aqui sendo inaugurada. Provavelmente vai dar um up pra gente. Clippers, pronto. Ó, oficina de armamento. Por enquanto eu não posso trocar isso aqui pra fuzis e coisas desse tipo. Não dá, né? Não tenho coisa. Mas eu vou utilizar basicamente madeira dura e ferro. E vou produzir um negócio que é bem caro aqui. Então, assim... Vai valer muito a pena. Deixa eu olhar aqui minhas rotas comerciais. Se eu não me engano eu tenho rota de arma. De fato, tenho. Vou ver aqui. É, ok. É exatamente isso. Tá tudo tranquilo. Eu precisaria de coisas de artilharia também. Não sei se vai dar certo. Ué! Comecei a produzir e daí deu falta? É isso? What the hell? Não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Ok. Ok, ok. Por enquanto eu não preciso parar de importar, eu acho. Eu tô reclamando de ferro. Ferro sempre vai ser uma reclamação, pessoal. Não tem o que fazer. Ferro sempre vai ser uma reclamação. 134, adora de importar mais em algum lugar se tivesse. Um só lá do mercado americano nem vale a pena. Muito sincero. Nem vale a pena isso aqui. Como é que tá os preços? Deixa eu voltar pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Como é que estão as rotas comerciais? Rota comercial de café tá dando um prejú. Um bom prejú, diga-se de passagem. É isso mesmo? Aparentemente é isso mesmo, galera. Não. Foi só momentaneamente. Ela já voltou a dar bastante lucro. Ok. Menos mal, então. Galera, é o seguinte. Olha só. Tá tendo... What? Prisões dos pobres? O que é isso aqui, velho? Alguns reformistas sociais do grupo de lixo intelectual se manifestaram contra a proposta de leis dos pobres. Enxergando essa lei como uma tentativa de criminalizar a pobreza. Por quê? Pera, por quê? Por que que isso aqui eu estou criminalizando a pobreza? Se eu tô dando assistência social. What the hell? What? Não faz sentido nenhum. Eu vou dar dinheiro pros caras, velho. Sei lá. Tá bom. Bora, velho. Os pobres são um fardo para a sociedade um crime por si só. Ai, ai. Isso aqui é... Deve haver alguma maneira para que os povos do sistema respeitem a liberdade pessoal. Revaliação dos planos. Ou isso aqui vai dar criminalização da pobreza que vai ser menos dois de aprovação e menos dez da promulgação. Comparação entre prisão de casa de trabalho. Cara, os dois são ruins. Isso aqui é péssimo, mas a gente vai com ele. Chance de promulgação agora é tipo zero, né? Ótimo. Maravilhoso quando começam a acontecer esses eventos assim. Incrivelmente a gente está fazendo grana. Tá? A transferência do ouro do coletivo aqui ele melhorou demais para a gente. Como é que está essa situação aqui? 6.5 7.2 Ali está bem feio o negócio. E aqui está... Aqui melhorou na real. 6.5 7.2 Tipo assim, não está bom, mas acho que melhorou. Se não me engano estava pior, não era? Está bom. De certa forma, então, nós estamos indo bem, né? Imagino eu. Indústria de ferramenta... De arma, perdão. Tá, a indústria de arma ela começou a ter prejú. Então, eu vou começar a cortar aqui as outras comerciais de arma. Tá? Vamos começar a cortar elas. O que daí é essa indústria aqui ela começa a ter mais lucro, ela contrata mais gente. E fora que isso também aumenta a nossa burocracia, então, vale a pena. Tá? Essa é a questão de trabalhar com importação, galera. Tem que prestar atenção no que está acontecendo. Senão, você pode estar literalmente matando a sua indústria. É bem insano isso, é bem interessante de se pensar, inclusive. A gente está subsidiando isso aqui, né? Do papel e tal. Talvez não fosse a melhor situação subsidiar isso aqui. Deixa eu ver como é que está aqui no mercado o nosso papel. A gente tem papel sobrando, na real. Eu consigo exportar isso aqui? Na real, consigo. Lá para o mercado otomano, inclusive. Exporta para o mercado otomano aí. E vamos cobrar. Vamos cobrar a taxa. Vamos cobrar a taxa. A gente usa bastante aqui. A gente vai fazer uma grana com isso aí, melhorar o preço do papel, das indústrias de papel. E provavelmente isso aqui vai dar menos preju, certo? Já diminuiu o preju, né? 36 só na semana. Não diminuiu? Acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Deixa eu me lembrar quando que é a nossa trégua. Em seis meses. 23 de maio de 51. Daqui a pouco. Tá, suça por enquanto. Tá, eu melhorei minha relação com você. Eu não consigo melhorar a relação com você. Prússia. Também não consigo. Alça e Hungria. Eu estou melhorando. Deixa eu ver quem mais. Espanha, talvez. Melhora a relação com a Espanha. Espanha me odeia. Brasil. Brasil está de boa. Inclusive, o Brasil adoraria fazer uma aliança comigo. Interessante. Não é ruim, tá? Essa ideia da aliança com o Brasil. Vamos melhorar a relação aqui com o México também. Acho que é uma boa. Continuar melhorando nossas relações externas aqui. Olha só, pessoal. Apesar de estar que estava terrível a nossa promulgação, debatemos a lei aqui e aumentamos nossas chances de promulgação. Interessante. Isso aí vai ficar girando por um bom tempo ainda, né? É, ela vai ficar girando aqui por um bom tempo. Talvez a gente nem consegui promulgar ela. Vamos ver. O pessoal está reclamando do ferro, mas ferro não está tão caro, não. Inclusive, eu não consigo nem importar isso mais barato de lugar nenhum. Isso aqui é mentira, tá? Madeira dura começou a ser um problema. Talvez a gente tenha que produzir mais. Daqui a pouco a gente debate sobre isso. E petróleo a gente não consegue importar de lugar nenhum. Então tem isso também, né? Carvão. Será que eu consigo importar? Também não. mas só o engano você tem contratado cada vez mais gente aqui pra carvão, certo? Certo, ok. Então por enquanto sinceramente não tem muito o que a gente possa fazer. Talvez o ideal fosse melhorar o preço de madeira dura. Se bem que você está trabalhando no máximo. Mesmo madeira dura sendo caro, você produz armas e as armas estão indo muito bem. Obrigado. Inclusive, a gente diminuiu bastante o preço das armas aqui. Cara, isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Seria interessante? Bem interessante? Eu vou até deixar ela aqui. Ter uma indústria de artilharia. Indústria de artilharia não é má ideia. Eventualmente. Função de artilharia aqui. Isso aqui não é má ideia, tá? Não é má ideia, não. Inclusive, deixa eu olhar aqui. O que que ela leva mesmo? Ela vai gastar ferro e madeira dura. Ah, vamos deixar uma indústria ali de artilharia. Eventualmente isso pode ser muito bom pra gente. Você está fazendo mais ferrovias. Isso é interessante. A gente está fazendo aqui justamente a indústria siderúrgica pra começar a trabalhar com outras coisas. Chile, você quer um parque de defesa? Não acho que eu quero, Chile. Não acho que eu quero porque eventualmente não acho que eu quero porque eventualmente eu preciso te conquistar. Então, um parque de defesa com você seria ruim, tá? Peço desculpa, Chile, mas não rola. Não rola, não. Opa! Março. Pera aí, hein? Era março ou era maio? Quanto que era? Maio. Oh, crap. Ok, pessoal. Estava esperando aqui. Acabei até perdendo o time porque eu estava lendo um monte de outras coisas aqui. Mas nesse momento nós já podemos iniciar a nossa guerra aqui contra contra pelo Bolívia, tá? Deixa eu olhar aqui nas informações com certeza. Diplomacia? É, de fato. Já não tem mais. Inclusive, ele é meu rival. Então, nós poderemos aqui iniciar justamente conquista de Estado, talvez humilhação, coisas desse tipo, né? Deixa eu dar uma pensada aqui, galera. O que nós vamos pedir para eles? Me dá um segundo. Tá, pessoal. Olhei aqui. E por mais que eu queira conquistar a La Paz, que tem a mena de ouro, um monte de fábrica que é interessante, se eu tentar conquistar isso aqui, imediatamente eu já tomo 20.6 de infâmia. E eu não estou preparado para tomar 20.6 de infâmia. Acima de 20, qualquer grande nação vai entrar e provavelmente elas vão entrar e vão interferir nisso aqui. Então, isso aqui não é uma boa ideia, tá, galera? Contudo, eu estava dando uma olhada esse estado ele tem aqui, aliás, perdão, na verdade, esse estado aqui ele tem fábrica e outras coisas desse tipo e esse estado aqui ele tem oficina e indústrias armamentistas. Ou seja, tomar esse estado aqui e esse estado aqui pode ser uma boa ideia, apesar de que o PIB desses lugares não são os melhores. Mas eu sinceramente acho que pode ser um jeito. Então, vamos tentar aqui justamente conquistar esse estado vamos fazer essa jogada diplomática aqui tomara que dê certo, pessoal. Vamos também já mobilizar a galera vai ser importante mobiliza você coloca você aqui e essa galera aqui também vamos mobilizar eles e vamos movê-los para cá tudo bem? Vamos fazer isso porque nós vamos precisar. Ah, vai gastar grana? Vai gastar, galera. Vai gastar, não tem o que fazer. é o esperado aqui. Eu vou inclusive taxar um pouquinho mais a galera porque a gente tem que dar uma segurada aqui. Vai ser complicado essa situação, mas vamos que vamos. Vamos tentar segurar isso aqui de alguma forma. Deixa eu ver aqui se eu consigo importar de alguém em mercado holandês. Importar um pouco aí e tentar dar uma segurada nos preços. Justamente para manter nosso exército. Ok? Então, isso é uma das coisas. Eu quero adicionar o objetivo de guerra com certeza. eu poderia liberar a Amazônia. Não acho que seja a melhor ideia. Eu vou adicionar esse estado aqui que já marca isso. Vai me dar um pouco mais de infâmia, mas eu acho que vale a pena. Adiciona como primário. Perfeito. Vamos adicionar aqui também o objetivo de guerra. War Reparitions, na verdade. Ah, perfeito. Ok. Isso aqui está ótimo. Eu posso persuadir aqui para a Rússia. Pode vir do meu lado. What the hell? Tá bom, né? Rússia do meu lado parece interessante. Parece que temos uma boa chance aqui. Cara, o Chile não vai entrar dessa vez? Que coisa. E nem a Argentina. Eu pensei que eu ia conseguir fazer com que eles viessem, mas aparentemente não. O Brasil está de olho nos meus estados, que não é o ideal. Você está de olho em objetivo de guerra por sua de tornar o porto aberto. me parece interessante isso aí. Poderia trazer a Rússia. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Rússia, isso aqui custa quantos pontos de manobra? Seis. Seis de manobra. Ok. Deixa eu só entender aqui com quanto de infâmia eu já estou. Uou, 22. cara, por que eu estou com 22 de infâmia? O que é a real? Não era para ser tanto, era? O que? Por que eu estou com tanta infâmia? Cara, é literalmente 22.6 de infâmia. Interessante. Deixa eu pensar um pouco, galera. Tá, pessoal, a Rússia está interessada, tá? Os Estados Unidos também estão interessados. Vou trazer a Rússia. Why not? Certo? Rússia, chega aí, apoia nós. Pronto, é isso. É isso aí. Vamos ver o que esses caras falam. Temeroso, né? Ficou ruim, né? Será que eles vão estourar a guerra mesmo com a Rússia do meu lado, cara? Seria melhor o... What? Os Estados Unidos entrou do outro lado. Tá, isso não é o ideal. Isso não é o ideal, tá? Isso não é o ideal. Isso não é o ideal. Ferrou. você ainda quer transferir estado. Ou, 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 temos problemas, galera. Vamos ver se vai dar aqui. Vamos ver. Ok, galera. Vai rolar a guerra. E daí temos Rússia e Estados Unidos. Rússia de um lado, Estados Unidos de outro. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas aqui, né? Aparentemente aqui a gente não vai conseguir avançar por enquanto. Tem outra batalha acontecendo aqui. Essa aqui nós estamos defendendo, então ela não interessa muito. Mas, em teoria, temos vantagem em todos os frontes. Vamos ver se vai dar bom, galera. O que que tá rolando? Ah, isso aqui tá inativo porque é... você agora tá com... tá sendo meu inimigo, né? Tá, eu não vou mexer nas notas comerciais porque eu acho que isso aqui ainda vai se ajeitar. Vamos ficar de olho aqui, galera. Já começamos a avançar aqui embaixo, tá vendo, galera? E aparentemente vamos avançar aqui em cima também. Nós estamos passando o carro aqui nessa ponta. Essa ponta aqui dos Estados Unidos ele conseguiu defender um pouquinho melhor. Seria interessante que isso chegasse um pouco mais de exército russo aqui pra me ajudar. O que que tá acontecendo? Casas da fé, mais promulgação, animismo, força da polícia. Ok? Isso aqui vai dar o que? Mais promulgação. Mas não vai dar animismo, etc. Tá bom. Eu prefiro essa aqui com 10% a mais de promulgação do que qualquer outra coisa. Fica muito de olho nisso aqui porque aqui em teoria a gente tem desvantagem. É isso? Fica de olho. Ok, pessoal. Dominamos toda a parte do Peru aqui. E agora a própria Rússia ela tá fazendo um avanço nessa região aqui. Então provavelmente a gente vai dominar ali também. Qual é o problema? Não acho que seja o suficiente pra gente fazer o nosso acordo, tá? Não acho que seja porque teríamos que invadir os Estados Unidos de alguma forma e a Rússia invadir os Estados Unidos não é um trabalho tão simples assim. Vamos ver. Talvez a gente não consiga sair com nada dessa guerra aqui justamente por isso. Talvez a Rússia não consiga invadir os Estados Unidos. Vamos ver. Ok, galera. Aparentemente Peru e Bolívia capitulou e entregou tudo aqui. Agora o problema o grande problema é que eu continuei numa guerra contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tá tentando fazer com que eu abra o meu porto aqui. Vamos ver como que isso aqui vai se resolver, pessoal. Tomara que dê bom, tá? Não tenho certeza não. De qualquer forma vamos encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com essa nossa brincadeira aqui, pessoal. Espero que tenham gostado mais. Que é um prazer ter vocês comigo. Um abraço, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.